Quanto custa vender e como que eu vendo no Mercado Livre? Bom, no Mercado Livre nós temos aí três tipos de anúncios, né? Que é o anúncio grátis, clássico e o premium, tá? E falando um pouco de exposição, né? Exposição, no caso do grátis, ela é uma exposição baixa. No caso do clássico, uma exposição um pouquinho mais alta do que o grátis. E no prêmio, já é a exposição máxima, onde eles mostram o meu anúncio da maior forma possível. E duração. No caso do grátis, pessoal, ele tem uma peculiaridade de ter uma duração de 60 dias, tá? Então, o anúncio é limitado em 60 dias. No caso do clássico, é ilimitado. E no prêmio, ele é ilimitado também. Então, o clássico e o prêmio, você cria e ele fica permanente na plataforma. Bom, o grátis oferece parcelamento sem juros? Não, tá? O grátis não oferta parcelamento sem juros. Aí você vai falar assim, o clássico oferta parcelamento sem juros? Também não oferta parcelamento sem juros, tá? O único que oferta parcelamento sem juros é o prêmio. Por isso que ele é prêmio. Ele tem, nós vamos olhar no próximo slide, mas ele tem uma diferençazinha do clássico para o prêmio. Aí, a questão do oferece mercado pago. O que é o mercado pago, pessoal? O mercado pago é a plataforma de pagamento do mercado livre, tá? Então, todos eles oferecem o mercado pago. Então, todas as formas de pagamento do mercado pago é ofertada em todas as modalidades de anúncio. Beleza? E aí, nós descobrimos aí as três modalidades, três tipos de anúncio. Nós vamos caminhar ali para a tarifa de venda de clássico e prêmio. Lembrando, pessoal, que o grátis... O grátis que não tem comissão, Gegão, é isso mesmo? Só me dá um refresco à memória. Isso, obrigado. O grátis, ele não tem comissão. Então, por isso que a gente estamos focando aqui nas tarifas de clássico e prêmio. Lembrando que tem 60 dias de limitação lá no grátis. Bom, aqui, pessoal, nós colocamos aqui a média de tarifa por categoria, tá? Colocamos o clássico 11% e o prêmio 16%. Mas você vai falar assim, ah, mas Felipe, minha categoria é 19%. Minha categoria é 12%. Enfim, pessoal, nós temos até aqui embaixo, aqui, ó, consulte que esse link que os meninos vão colocar para vocês no chat, para vocês consultarem a categoria de vocês. E cada categoria, ela tem uma comissão diferente, uma tarifa diferente. Então, consulte a sua categoria. Mas, na grande maioria, essa máxima sempre vale 11% e 16%. Produtos abaixo de R$79. Para esses produtos, vocês vão pagar um custo fixo de R$5 por unidade, além da tarifa de venda do clássico ou do prêmio. Então, vocês têm que ter em mente que sempre cobrará R$5 a mais da porcentagem de tarifa. Então, é super importante colocar isso na precificação de vocês. E aí E aí E aí